De palmas pra ele, Brasil! Agora, espero que eu tome ouvinte agora. Agora tá perfeito, Gil. Eu não vou ver ele, não? A vitória chegou, a vitória chegou. Vem cá, Gil, deixa eu te perguntar uma coisa. O que você tá achando do grupo da Disney? Vem aqui, vem aqui pra tu ver. Eu quero começar dando baile no Rodrigo. Pode dar, pode dar o baile nele. Quero começar dando baile no Rodrigo. Fala. Fala, Gil. Por quê? Veja só. Eu, ano passado, levei um baile do povo. Porque eu prometi, prometi, prometi certas coisas e não cumpri. Você prometeu a mesma coisa. Se você ganhasse o anjo, você ia botar pra atorar. O Brasil esperou. Tu já tava no paredão mesmo. Não tinha o que fazer. Por que tu não pegasse o líder, menino? E colocasse o anjo e desse o monstro pra quem era líder? Por que que tu tava com o ranço? Tu já tava no paredão. Não tinha mal o que fazer. Botava logo pra atorar, né? Gil, eu tô arrependido, juro. Eu acho que faltou só isso. Porque o que eu diria é o seguinte. Tu falava que ia fazer. Aqui fora o povo fazia. Aí tu não fazia. O povo fazia. Então, eu acho que faltou isso. Tu tava no caminho certo. Obviamente que tem que dosar. Mas eu não posso falar de dosar porque eu também era paranoico. Também era assustado. Também criava coisa na minha cabeça que não existiu. Então, isso aí faz parte também. Mas eu acho que o que faltou, o detalhe que faltou era quando tu falava, vou fazer isso. Tu cravar, entendeu? Porque aí o povo saberia que tudo que você falasse que ia fazer, você realmente ia fazer. Mas olha... Isso talvez te trazer força pra que você não saísse. Olha, Gil, vou aproveitar então que você falou isso de colocar o líder no monstro ali, né? Do anjo. E vou falar que... Vai, o Rodrigo deu uma alfinetada no líder sim. Principalmente no último, no Thiago. Verdade. Vamos ver essa relação dos dois. Você é a primeira opção ou não? Pode falar. Você é uma das minhas opções. Mas é a primeira ou não? Por enquanto é. Saiba que tem um contra-golpe. Sim, eu sei. Você pode botar tanto o Arturo quanto o DG. Sim. Eu sei disso. A visão que eu tenho, assim, que você achou seu porto seguro lá e você, sendo seguro, você deixa de jogar. Ok. Mas é que eu acho que o Big Brother é sobre jogo e relações. Eu vim pra jogar e talvez a sua visão de lá não consegue ver a minha visão que é aqui. Meu líder, Thiago. Por favor, indique alguém ao paredão. Dentro da minha visão de jogo, quem eu indico é o Rodrigo. Ô, Gil. Corajoso, né? Tem que ter muita coragem pra ameaçar colocar o amigo do líder no paredão, né? O que você achou dele chegar chegando assim? É uma atitude difícil, porém ousada. Ó, ali eu gostei. Ali eu gostei. Ali eu gostei. Porque ele falou assim, olha, se você terminar de colocar, eu coloco pro teu amigo. Mas eu acho que a questão do André seria mais forte. Do André? O que deu na sua cabeça? Você não ficou com medo? Não, sabe o que foi? Eu tava louco pra pegar uns três do VIP ali e colocar na xerpa. Isso eu ia fazer. Só que quando eu conversei com quem eu achei que poderia ser os meus aliados do quarto, as meninas ficaram loucas. Não, você não vai fazer isso. A gente vai passar fome. E realmente a comida tava muito pouca. É, eu vi. E aí eu pensei mais no meu grupo. Não era porque eu não queria colocar eles na xerpa. É porque o meu grupo ficou enlouquecido. Se eu fizesse isso, a casa inteira era contra mim. Aí já era. Então eu já... Mas assim, eu não imaginava que seria uma eliminação. Se eu imaginasse, tu com certeza parei o que o Gil tá falando. Não me arrependi, tá, Gil? Desculpa. Desculpa. Foi mal. Desculpa. Desculpa. Agora, Gil, você que tá aqui de fora, você que tá com uma visão melhor do que o Rodrigo, de certa forma, porque você tá assistindo de fora, quem é o grande Mickey Mouse da Disney? O grande Mickey Mouse da Disney? Quem tá comandando o grupo? Então... Eu acho que o DG... Ele tá ali no regodígio e faz... Acho que assim, todo mundo fala muito do Thiago, que o povo tá seguindo o Thiago. Mas eu acho que por trás do Thiago tem o DG, que tá reafirmando a ele que aquele é o jogo correto a ser feito. Então o DG fala que é o jogo correto, o Thiago abraça aquele jogo do amor e da paz, e aí vem o Scooby pra dar o feixe do final. Aí eles tão só no rapaz e amor. Mas eu acho que se tivesse uma catucadinha, não tivesse ali, acho que o Thiago, ele ia dar uma escambaiada. Eu acho. Você concorda com ele? Acha que o Douglas é o Mickey mesmo da Disney? Ele faz assim, sutilmente, com mensagens sutis, pras pessoas irem aonde ele vai, o que ele pensa e tal, e ele diz que ele não joga, que ele não fala de jogo, mas sutilmente ele leva as pessoas com ele. Então você concorda que o DG é o Mickey? Com certeza. Mas, tendo um Mickey, tem que ter a turma toda. Né, Bruno Deluca? Quem mais? Tem o Pluto, tem o Pateta, tem a galera toda. Tem o Pato Donald. Tem o Pato Donald. E o Rodrigo não abriu mão de treta, não. Ele botou a treta pra jogo, sim.